Eu, o Davi, a Isabel, acho que não vota nela. A Isabel não vota com a gente. Ainda mais que pode ir vocês. Se o Davi perguntar, talvez. Eu acho que tem que colocar, Matheus. O Buda ganhou o anjo e colocou a Alane e o Davi no monstro. Beatriz e Matheus Alegretti estão com muito medo. Mas o anjo não é auto-imune. Ele pode imunizar uma pessoa. Mas ele não é auto-imune. Então, se o Buda já está no paredão. E a Bia vai indicar mais um do quarto do mal. Por que ela e o Alegretti estão com esse medo todo? Se já vai dois do quarto gnomo. Se já vai dois de lá. Vou já mostrar o vídeo para vocês. Já se inscreve no nosso canal. Deixa um like para nos ajudar. Muito obrigado. Vocês têm que saber jogar. Têm que saber formar o paredão aí. Vamos ver. Acho que elas têm chance de voltar de um paredão. O que você acha? As chances todo mundo tem aqui. Pelas atitudes que a gente vê aqui. A Fernanda joga. De um jeito que eu não concordo, mas ela joga. Pitel também não acha ela tão paradinha. Das opções, eu acho... Giovanna e as mais plantas. É. É complicado. A gente não sabe quem sai. A gente não sabe como estão lá fora. Mas tem que tentar pensar agora bem estratégico, né? Porque pode dois de vocês.